Capítulo 8 Capítulo 8 O cara está dirigindo a humanição Putz gamba Ah, só uma nuvem Tem certeza? Tem razão Vamos dar uma olhada O centro de controle Uma ilha com uma torre É isso, uma torre gigante de metal Zander ficou tão surpreso Por termos achado o local Só precisei tentar três vezes Quatro Mas quem estava contando? Agora é achar o Gundarr Gente, exploradores da ilha Capítulo 8.1 Vamos lá Tão orgulhoso de nós Acho que aquela torre gigante manda sinais para despertar os robôs Vamos lá Vamos lá Cuidado Aranhas Droga Mano 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 Vamos lá por aqui Que a gente acha o primeiro tesouro do episódio Primeiro tesouro Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui A primeira coisa A primeira coisa é achar uma entrada Vamos lá por aqui Pegando aqui essas barienses Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se alinharmos aquelas aliências Poderíamos saber rolar Se alinharmos aquelas aliências Aqui é jogando pela primeira vez Nunca ouvi isso aqui na vida antes O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu posso arrafeir o aqui Mas não estou até o momento acertando Mas não estou até o momento acertando Bom, preciso saber onde eu tenho que chegar Lá em cima à direita Já deu para ver que O lado direito Não depende do lado esquerdo Vamos ver o que estou achando Vamos dar um morro no azul escuro Vou pegar essa pedra só aqui Morro no azul escuro É, acertei É, acertei Graças a Deus da gente Vamos lá por aqui Vamos entrar aqui para pegar o segundo tesouro Vamos entrar aqui para pegar o segundo tesouro Vamos entrar aqui para pegar o nosso Eu falei Ó uau Ó uau Ó uau Ó uau Ó uau Nunca ouema À höher Ah brother, que droga mano, fazendo feio aqui no vídeo, vamos lá, só pular ó, não Não tem segredo brother, putz grila mano, pula, pula, yes, vai ser subindo aqui Já torri aí, torri aí filho do jogo Más notícias, é melhor corrermos Temos que entrar lá e descobrir um jeito de parar isso Segundo a Rara estiver lá dentro, só precisamos impedir Tem que ativar aqui, não tem como subir né Só mais um empurrão né Sim, agora, não é que eu subo É, tem que dar uma boa aqui O que eu pensei, tem como subir Ah, está aqui a subida brother Drogaman Drogaman Um nave aqui Robores Elétricos Não importa agora R$ 6 Mais por lá Mais um enigma daqueles Estou feliz que você veio comigo Mas estou preocupado com o que Xander vai achar Deixa disso, eu tinha razão em confiar em você Ah, está aqui Agora Vou dar um look Aqui Opa Aqui E aqui Pegamos o último tesouro da fase Vamos ver umas mangueiras de outro lado Bom, certamente eu tenho que dar um look nessa Ah, não, se eu der um look nessa É, é, pode ser Pode ser, vou dar uma técnica de um look nessa aqui agora Aí ele go Não Não Acho que ligou Não sei se esse mata-gaiado na parada É, isso é A nice brother Pode ser O que é isso? Tchau, tchau. Vamos lá. Segura essa, mano. Segura essa, brother. Oh, brother. Oh, depois eu ia mudar errado, droga, mano. Certificado de um boomerang. Traféu conquistado. Tchau. 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 Vamos lá para aqui Vamos para cá O que é aquilo? Chefão Acabou Obrigado por assistir Deixe me dar like, sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Até a próxima fase